Tá na cara que você já não me ama Tá na cara que você não me quer mais Tá escrito bem na tua testa Altidore, letras, garrafas Anda logo, fala, desembucha Que o erro se desfaz Toda vez que eu te procuro Não estás Tô sentindo que a teu lado Não dá mais Tem alguma coisa me dizendo Que eu já estou ficando para trás Já jurei até para mim mesmo Você nunca mais Meu coração Não é um balão Não pense que é um brinquedo Solto em suas mãos Tá na cara que você já não me ama Tá na cara que você não me quer mais Tá escrito bem na tua testa Altidore, letras, garrafas Anda logo, fala, desembucha Que o erro se desfaz Meu coração Não é um balão Não pense que é um brinquedo Solto em suas mãos Meu coração Não é um balão Não pense que é um brinquedo Solto em suas mãos Meu coração Não é um balão Não pense que é um brinquedo Solto em suas mãos Meu coração Não é um balão Não é um balão